Amando esta mulher, meu sofrimento é profundo Não quero nadar no mundo se ela me quiser Tô amando demais, que sei lá não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu ganhar nenhum outro espaço Vou fazer novo regra, se não me senti engasão Eu nessa casa tenho tinta em mim Tinta em mim Tinta em mim Eu nessa casa tenho tinta em mim Tinta em mim Tinta em mim Tinta em mim Segura, filho Eu queria ser afimado igual seu pai Lá no bar onde eu moro tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Para aumentar meu castigo Eu aproveito comigo e deixo da solidão Por incrível que pareça, ela tem minha cabeça Tô morendo de paixão Vai curar o meu espelho Vai curar o meu espelho Vou meter pinga no peito E se eu for que é meu coração Vai nessa casa tenho tinta em mim Tinta em mim Tinta em mim Tinta em mim O João, será que é achando esse valor lá? Será que é achando esse valor lá? De mil e oitocentos? De mais barato De mil e oitocentos?